Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Qual Roteiro Hoje, eu sou o Bruno Carrano e estamos chegando ao fim do nosso Andando a Pé em Goiânia, estamos no setor Bueno, agora nós vamos andar um pouquinho, caminhando, na parte chamada de Alto do Bueno, aqui perto do Morro da Serrinha, para vocês conhecerem, vamos descer até 4 e finalizar o nosso passeio, tá bom? Região muito bonita também e vocês vão surpreender. Bom, como a gente já conhece, né, eu estou num prédio aqui chamado Santorini, bem bonito, ele é muito bonito, para variar, um prédio residencial e comercial, aí eu vou descer aqui para a gente começar a andar um pouquinho nessa região. Vale muito a pena, né, gente? Então, você que é turista, que está visitando Goiânia pela primeira vez, eu acredito que uma passagem por essa região seja mais do que obrigatória. é incrível, né, gente? Tem muita conveniência próxima, se vocês observarem, está vendo ali, ó? Tem muitos barzinhos, pizza, açaí, lanches, pastéis. Então, eu acredito que é bem legal, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena passar pelo Bueno, é uma região bem desenvolvida, como eu já falei em outros vídeos. E aqui no alto do Bueno, nessa parte de cima, acima da avenida T63, é uma região muito mais densa do que vocês podem imaginar. Muitos prédios, né, é uma região onde desenvolveu o primeiro nessa parte do Bueno, onde se construíram, a construção civil foi muito forte no início. Há bem mais tempo, né, os prédios foram construídos aqui, e agora com novos prédios também. Como eu disse em outros vídeos, né, a maioria dos lotes aqui são bem disputados. Ah, eu acho que vale a pena demais, viu? Nós estamos no outono. Ó, algumas árvores, como vocês estão vendo aqui, olha que legal. São bem floridas, não são? Mas olha pra você ver do lado, você olha, já vê, né, o outono, algumas caem. Esse prédio que vocês estão vendo aqui, como ele é magnífico, gente. O Cora, olha. Vamos passar na porta dele pra vocês verem. Aqui é uma região chamada de Alto do Bueno, porque já é bem o final dessa região. E ela fica bem próxima do Morro da Serrinha. Que é uma região que tem um projeto, que tem um projeto pra construir um mirante. Vamos ver, né, talvez. Há uma disputa entre a prefeitura, que quer tomar do estado, e fica aquela conversa e a gente só aguardando, né. Quem sabe um dia a gente não pode ter um mirante nessa região, uma das duas regiões mais altas de Goiânia. Eu vou mostrar pra vocês esse prédio aqui do Cora. É muito bonito, né, gente? Bom, pra quem disse que Goiânia é muito quente, nós estamos no outono, tá bem tranquilo. Tá ventando bastante. Entrada do prédio. Imponente. Mas assim, o que eu falo? O clima de Goiânia é um clima curioso. Por exemplo, nessas regiões aqui do Alto do Bueno, no Bueno inteiro, como tem muitos prédios, a gente acaba vendo... tendo um clima mais ameno, né. Devido a ter muita sombra, acredito que seja, de uma certa maneira, até tranquilo. Ó, um prédio comercial. Nós vamos ali conhecer, nós vamos entrar nele ali, pra vocês verem o que que tem. Nós vamos atravessar agora a avenida. Bom, aqui na esquina, antes de atravessar, nós temos o Hospital Prêmio. É um centro avançado de medicina. Ah, bem legal. Vamos atravessar a rua agora, pra vocês verem. Lá de lá, aquele prédio que eu comentei. Ali um outro prédio, com uma base comercial também. Então, você tem tudo próximo. Então, essa facilidade, você encontra muito na região. Principalmente aqui no Alto do Bueno, né. Aqui, como é uma região, como eu te disse, que teve essa densidade logo no início da criação do bairro, então, com certeza, tudo chegou primeiro. Mas o Bueno é muito grande, é um bairro muito grande, gente. E o fluxo de carro, como vocês estão vendo, gigantesco. Vamos esperar o sinal fechar. E vamos atravessar. Vamos atravessar agora. Bom, aqui está um sushi, que eu já até falei em outro vídeo, da T4, de bike. Que é um sushi muito conhecido aqui, chama... Agora até mudou de nome, chama Kenko. Bom, esse eu conheci o Kenshin, mas deve ser do mesmo dono. Deve ser bem legal, gente. Aqui à noite é um boulevard gastronômico, como vocês podem ver, tá vendo? É bem legalzinho. Vamos andar aqui nesse prédio. Um Absolute, que é o nome do prédio. Pra vocês conhecerem. É bem legal. Tem tudo, gente. Cabelereiro. Barbearia. Barbearia. Pizza. Isso aqui tudo à noite, eles colocam cadeiras. É porque agora eu estou andando à tarde. Duas horas, três horas da tarde. Um olhadinho nas lojas, tá vendo? Lojas pra bebês, lavanderia. Tem tudo, né, gente? E é legal que aqui, ó, como vocês estão vendo, é uma parte alta. É tipo um mirante. Aí você senta aqui e fica olhando o movimento. O movimento da rua. Os carros lá embaixo, tá vendo? E olha como que é legal. Vocês estão observando, ó. É lotado de prédios aqui, como eu já estou dizendo há muito tempo. Ó. É bom mostrar pra vocês verem. Vamos continuar o passeio aqui. Aqui nesse prédio também tem um... Tem uma doceria famosa. Nós vamos conhecer ela agora. Mariana, perdoa. Só pra vocês localizarem. Agora a gente veio dessa rua ali, ó. Na rua T13. Do posto. Os carros estão indo, tá vendo o fluxo. O prédio é esse aqui. Absolut. Absolut. Business Tires. De frente à entrada dele, para Mariana Perdon, tá? Doceria. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Olha o tanto de bruxas. É uma loja especializada, gente. É uma loja especializada, gente. Vai pro segundo andar. Oi. Não vou entrar aqui hoje não, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E na parte alta do vídeo... Ó, vou levantar pra vocês virem. Lá em cima, tá vendo, ó? Dá um zoom. Fica uma parte mais reservada. Olha que legal, gente. Como eu disse pra vocês, aqui em Goiânia o pessoal gosta, curte muito. Aqui dentro, ó, do prédio, tá vendo? Vou dar uma andada aqui pra vocês verem. Tem várias coisas aqui, gente. Tem um pátio interno. Também o pessoal coloca mesas aqui dentro. A pizzaria, a choperia aqui dentro. Bem bacana. Agora nós vamos sair e continuar andando pela Avenida T4. Bom, como eu já disse pra vocês, a acessibilidade é algo impressionante nessa região, gente. Não que isso não tenha em outros lugares do Brasil. Claro que tem, mas... Nessas regiões aqui de Goiânia, a gente vem percebendo que a lei tá se fazendo cumprir, tá? Essa acessibilidade aqui, tá? Outro prédio do lado, do Absolute, comercial. Que tem um supermercado, banco também, ó. O supermercado aqui é tipicamente goiano. Tá vendo, ó? E tem muito comércio aqui perto, gente. Academia também. Aí, o supermercado, tá vendo, gente? Eu não vou entrar porque... Talvez eles não me permitam filmar, tá vendo? Bacana. O quanto eu só pode fazer a compra dela, vem pra mim, ó. Vamos atravessar a rua. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bom, eu subi aqui até no alto do Bueno, na parte mais, mais ao fim, mais perto da serrinha, é que também tem bastante barzinhos, lanchonetes, olha só, come quieto, olha só que legal, gente, vou mostrar para vocês aqui, uma sanduicheria, vamos conhecer, eu não vou entrar, porque senão o pessoal pode talvez não deixar eu entrar, eu estou filmando, é meio desagradável, mas eu vou mostrar para vocês aqui na porta, olha que legal, gente, bacana, né, está vendo, então vocês podem entrar, olha que bacana a decoração, está vendo que legal? Bem aqui no alto do Bueno, nessa parte aqui, aqui fica a emissora Globo, daqui TV Enguera, e lá o fundo, naquele morro ali, é onde eu falei para vocês, é o Morro da Serrinha, certo? Só que eu tenho que caminhar, ele é mais alto, mais para a esquerda, e como vocês estão vendo, tem o preço de algumas coisas, olha que bacana. E aí descendo, aqui é uma parte alta, como diz, fica vários barzinhos, inclusive uma aqui na frente, chama Garibaldi, vou mostrar um pedacinho para vocês dele, um pouquinho. Esse barzinho aqui é novo, chama Garibaldi, é bem legalzinho, fica bem no alto do Bueno, acabou de abrir, tem um conceito bem top. bastante mesa, estou hoje em plena sexta-feira, 3 horas da tarde, e até que tem um movimentinho, viu, gente? Do outro lado ali tem um boteque, uma boteque Zé Abilho, vou passar do lado de lá para vocês verem. Olha o panorama, olha o panorama da Avenida T4, gente, o que vocês acham? Eu vim lá de baixo, agora estou chegando ao fim do nosso vídeo. Vou só dar uma filmadinha para vocês verem aqui, olha. Boteque Zé Abilho, olha que legal, gente. Então venham conhecer aqui, no alto do Bueno, viu? Ali em cima tem academia também. Tem boas academias nessa região, pessoal. Voltando o caminho aqui, vou pegar o outro lado para vocês verem. Ali a gente passou naquele prédio, a gente entrou nele, lembra do Absolut? Vamos continuar aqui, porque tem outras coisas para baixo desse lado. E chegando ao fim, nós vamos mostrar para vocês a Casa Elja, uma casa de empadinhas, que é tipo uma lanchonete bem famosa aqui da região da T4, no setor Bueno. Uma outra panificadora do lado dela e de frente um bar também bem conhecido, o Doha. Vamos ver e finalizar. Aqui chama Casa Elja, gente, olha que legal. A entrada em arte de cor, olha que legal. Mas o mais gostoso está lá dentro, viu, gente? Com toda certeza, são as famosas empadinhas. Então é isso. Venham conhecer, com certeza vocês vão. Depois comentar nos vídeos, no vídeo, que foi 10, foi show. De frente, Pão e Companhia, que é um lugar bem conhecido, pessoal aqui, principalmente para tomar café da manhã. Bem legal, gente, vale muito a pena. Pão e Companhia, tá? E para fechar, Doha Lounge. É um barzinho especializado aqui em Goiânia, para quem gosta. Vou tentar atravessar a rua para vocês verem. Ele está fechado agora, ele abre mais à noite. Eles usam a temática asiática. Fechado, mas é bem legal, olha. Enfim, é bem bacaninha. E aí, do lado de lá, como vocês viram, a Casa Elza. E aí, estметi. E aí, do lado de lá. E aí, do lado de lá.